Te faz bem um pouco de emoção Se manco ou não é caro não Se depois de tudo que me fez Pensa que eu vou voltar pra você Se engano em dobro Eu tenho amor próprio Pegue o que é seu e dê o fora A morte me acabou agora Eu me enganei Com você Eu sei Mas me deixe só Estou de novo Sofrendo por amor Me faz mal ouvir a sua voz Suas desculpas me dão ansia Perdoei Perdoei mas eu não quero mais Já pensou se fôssemos um casal Mas foi melhor ser assim Antes que eu te dissesse que sim A minha vida A minha vida seria um caos Se eu casasse com você Eu me enganei Com você Eu sei Mas me deixe só Estou de novo Sofrendo por amor Sofrendo por amor Se mancou não é caro não Se depois de tudo que me fez Pensa que eu vou voltar pra você Se enganou em dobro Se enganou em dobro Eu tenho amor próprio Pegue o que é seu e dê o fora A morto A morto me acabou Agora Eu me enganei Com você Eu sei Mas me deixe só Estou de novo Mas me deixe só Estou de novo Sofrendo por amor Mas me deixe só Estou de novo Sofrendo por amor Por amor Por amor Por amor Por amor Olá, meu nome é Thiago Leonardo E você acabou de assistir uma das minhas versões Se você quiser assistir outra versão desse mesmo artista Clique aqui Se você quiser conhecer o meu canal no YouTube E conhecer outras versões Clique aqui E caso você tenha curtido Não se esqueça de se inscrever no meu canal Até mais, beijo